Vamos seguir de política? Já está chegando por aqui novamente o Roberto Azevedo, porque tem uma notícia envolvendo o líder do governo na Assembleia Legislativa que pediu boné. Ainda não. Mas vai pedir? Não, ele diz, ele prefere romantizar, ele diz assim, eu já falei com o governador e de conhecimento dele que eu não vou ficar mais um ano à frente da liderança do governo na Assembleia. Qual é o motivo alegado pelo deputado Edilson Massouco, que era vice-prefeito, foi aliás vice-prefeito duas vezes de concórdia, foi vereador também na cidade? É que ele precisa estar com as bases, os municípios da AMALC, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, que fica lá bem na divisa com municípios do Rio Grande do Sul. É ali que é o nicho, a base dele, é ali que ele constrói candidaturas a prefeitos, o que tem no ano que vem? Eleição, 2024 é o ano de eleição municipal. Então ele se sente longe das bases, mora distante da capital, vem dirigindo o próprio carro, vem dirigindo o próprio carro. Então ele vai para a Concórdia, dirigindo o carro, chega lá no sábado, se encontra com as bases, domingo depois do meio dia tem que voltar para Florianópolis, porque muitas vezes a atividade de líder do governo exige que ele esteja em Florianópolis no domingo à noite, para conversar com o governador presencialmente. Então isso causa um desgaste. Mas ele deu informações interessantes, viu, Fernando, que a gente vai mostrar lá no ponto e contraponto, e eu coloco para vocês. Uma delas, o governo ainda não sabe o tamanho da base de apoio na Assembleia. Eventualmente vai perder alguma questão. Não aconteceu até agora, até em análise de vetos principalmente. Nos dois grandes projetos, uma surpresa. Segundo Edilson Massoco, deputado Massoco, líder do governo da Assembleia, o mais difícil para amarrar foi a reforma administrativa e não a universidade gratuita, embora a segunda tenha tido muito maior repercussão. Está dito. Daqui a pouco eu volto aqui para falar de taxa básica de churro, selic. A gente não dá bola. A gente acha que estão falando de outra coisa que não nos afeta. Pois afeta sim. Afeta a vida de cada um dos catarinenses, de cada um dos brasileiros. E está difícil conviver com essa taxa de juros elevado.